Olha, sem dúvida é uma honra gigante, mas também é um desafio imenso de presidir a comissão mais importante dentro dessa casa, onde todos os projetos, independente de ser do governo, independente de ser dos demais poderes ou dos parlamentares, é uma comissão que avalia todos os projetos que passam pela casa. Então vai ser uma honra muito grande poder presidir os trabalhos nessa comissão, que como eu falei no meu discurso, a população tem uma expectativa muito grande, principalmente na celeridade desses projetos. Ele é a porta de entrada, né, deputado, dessa comissão, né? Sem dúvida, como eu falei, todos os projetos do Executivo, do Judiciário, dos demais órgãos do Estado passam por aqui e também, principalmente, os projetos parlamentares, né, que tem uma expectativa muito grande, como a gente falou, tem muitos projetos que ficam aqui emperrados, parados e a gente quer uma outra dinâmica, dar uma celeridade a esses projetos, bons projetos de grandes deputados aqui na nossa casa. No discurso de posse, deputado, o senhor falou do histórico de conflitos dessa comissão. Qual vai ser a sua prioridade como presidente e como que evitar, como fazer para que esses conflitos não se repitam da forma como for? Olha, acho que todos os deputados que vão estar nessa comissão, que estão nessa comissão, alguns ainda não tinham sido deputados, mas já são parlamentares experientes, vindo de câmaras de vereadores, que não sabem, né, a necessidade do respeito ao parlamentar. Eu falei uma questão muito importante, que a gente não julgue por partidária, não julgue o autor do projeto, mas sim a funcionalidade do projeto, para que ele possa ter a sua dinâmica e, no momento oportuno, nas outras comissões, no plenário, ele possa ser discutido na sua questão do mérito.